Eu ainda falo de um doce e me trago em seu nome Até meus dedos me traem e disto o seu telefone É minha cara, eu vou ter minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor é de tudo, tudo Naquele momento até hoje ferei em você Naquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Essa obra-prima é de um gênio chamado Moacifra Colega maravilhoso, lindamento extra sério Meu ídolo Sei, não devia dizer o que disse Perdoa Nem que eu queria encontrá-la E sobre uma boa Mas convenhamos a vida Os pais tão pequenos Nos preparamos pra luta E choramos por menos E os pais tão pequenos Eu pego em seu nome Eu pego em minha cara Eu pego em minha cara Eu pego em minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje esperei em você Naquele maldito momento até hoje sou você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu Olha, eu quero registrar